Estamos com o secretário de esportes do governo do estado, Júnior Abreu. E uma notícia importante para o futebol capixaba. Saiu a portaria 159R. Lembrando que essa portaria libera os times de futebol da primeira e da segunda divisão. E eu pergunto logo de cara, que vitória, hein, Júnior? Nós juntamos com a federação de futebol, com a secretaria de saúde. Nós tínhamos a vontade de realmente liberar o futebol capixaba. Mas nós só poderíamos liberar o futebol capixaba se nós tivéssemos a segurança. E acima de tudo está a saúde dos nossos atletas. Então, essa portaria realmente veio para atender os anseios dos nossos times de futebol da federação. A partir do dia 26 de setembro, está liberado para que os times possam treinar e jogar também. Então, agora, nós construímos um protocolo sanitário que elenca cada ponto para poder realmente, para que os times possam jogar, mas possam jogar com segurança também. Júnior, e o estádio Cleber Andrade está apto também, se porventura, a receber alguma partida desta? O estádio Cleber Andrade, né, gente, cada dia fica melhor, apesar de um investimento de aproximadamente 15 milhões de reais. Nós agora estamos terminando de implantar os elevadores, né, assim que precisar ter jogo no estádio Cleber Andrade, as obras estão em andamento. A previsão é que a gente conclua todas as obras até o final de novembro, mas mesmo assim nós temos capacidade para jogar hoje com muita tranquilidade. Juninho, qual é o passo agora para voltar à Série A e B? Para voltar à Série A e B, agora depende exclusivamente da federação de futebol e dos times, né. Inclusive tem uma reunião esta semana. Sim, com certeza. Nós já construímos o arcabouço necessário para que os times possam voltar. Até então não poderiam voltar. Então, assim, a partir do dia 26 de setembro, esses times podem voltar, desde que eles acordem entre si, né, junto com a federação. E aí quem vai definir a data do retorno são esses times, justamente com a federação de futebol. Júlio, nós temos o Vitória e o Real Noreste também na Série D, né, uma vitória também para o Espírito Santo, essa participação nacional, né. Mas, com certeza, a gente tem o orgulho, né, de ter o Vitória e o Real Noreste, né, na Série D. O governo participa, né, junta aí. O Baleste patrocina também esses times, né. Então, assim, isso demonstra o quê? Que o governo do estado tem trabalhado para poder apoiar o futebol. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que hoje o Real Noreste e o Vitória estão na Série D, mas amanhã nós poderíamos ter outros times na Série D e outras séries a nível nacional. Júlio, qual o recado que você deixa para o desportista, por apaixonado por futebol? Enfim, o esporte voltou, o futebol profissional voltou, é isso? Assim, o futebol voltou e a ideia é que a gente consiga, nós estamos negociando muito isso com a Secretaria de Saúde, com muita responsabilidade, que a gente possa voltar às demais atividades esportivas. A gente sabe o quanto o esporte está sofrendo com essa pandemia, né, nós paralisamos todos os eventos, né, o competente esportivo nós tivemos que parar, o chamamento público para eventos, mas a gente está hábito de vontade que a gente possa voltar e voltar com segurança a todo esporte nos Estados Unidos.